Oi pessoal, eu sou a Marina. E eu sou a Marcela. E a gente tá aqui hoje pra contar um pouquinho melhor sobre a nossa história. A gente se conheceu numa química psiquiátrica. Eu fui internada por depressão. E eu tava há um bom tempo já utilizando drogas. Basicamente assim, não tinha mais esperança na minha vida. Aí eu fui internado, né, que foi onde eu conheci a Marina. Eu vi em mim uma pessoa assim que eu já tinha esquecido há muito tempo. A gente não podia ter contato físico, então a gente tinha muito diálogo. E aí quando a gente saiu, né, eu recebi a alta antes. E quando ele saiu, eu escrevi no cartão de alta o meu número. E fiquei esperando ele me procurar. E aí no final da tarde ele me mandou uma mensagem. E dizendo que queria me encontrar. E a minha mãe não deixava. E aí a gente começou a se encontrar escondido, né. A minha família ficou bem feliz. Porque era totalmente diferente do que eu tinha antigamente. E, nossa, a minha vida mudou completamente. Então antes eu passava fome. Eu pedia dinheiro todo dia. Não trabalhava. Não conseguia estudar. Hoje em dia eu estudo. Hoje em dia eu já fiz artigo científico. Hoje eu trabalho. Eu tô criando minha própria empresa. E hoje a minha mãe está super bem com ele. A gente vive com a família dele. E a gente mora juntos. A gente tem uma gatinha. Que é um apoio emocional grande pra gente. A gente tem uma cachorra também. Ter um companheiro que passa por uma questão de um transtorno emocional faz muita diferença, né. Porque compreende uma parte de um sentimento nosso. Respeita uma coisa que hoje faz parte da gente. Quando o Razões para Acreditar publicou o nosso vídeo contando um pouquinho sobre a nossa história, né. Muitas pessoas se identificaram, se comoveram. E comentaram que o amor cura, o amor salva. E a gente também acredita nisso. Que o amor cura, o amor salva. E lembrando que a gente se conheceu em um lugar que também nos salvou. Que também tá lá pra ajudar as pessoas, né. Então quando a gente criou o perfil Surtados e Amados. É justamente dar visibilidade pros transtornos emocionais. E entender que tá tudo bem. Se a gente não estiver bem. Que tá tudo bem. Se estiver tudo bem, então bem. E a gente espera que com a nossa história vocês tenham encontrado milhares de razões para acreditar. Que a vida de vocês importa. Um beijo. Tchau.